Oi! Oi amor! Diz oi! Hoje eu tô aqui com o meu outro baby. Quem é meu baby? Então hoje é sábado e eu tava sentada aqui e pensei, ah, vou mostrar um pouquinho. Ela quer aparecer. Vou mostrar um pouquinho de como é meu sábado aqui e hoje a gente tem alguns planos. Vamos ver se vai dar pra fazer todos eles. E vou ficar por aqui agora. Minha irmã tá tomando banho e eu tô cuidando da nenê. Amor! E esses olhos azuis? Mostre teus olhos azuis! Mostre teus olhos, princesa! O que a Lô tá fazendo agora? Estamos aqui. Mamãe tá comendo. Diz oi, Margarida. Bom dia! Manda você! Bom dia! O que a Lô quer fazer? Ela quer levantar. Tá bom, a tia pega. Pera! Olha a tia carta aí. Ai, gente, peguei o sorriso dela. Ai! Quem tá no telefone? Oi, Mãe! Diz assim, eu vou desligar. Eu só liguei pra dar um oi porque agora eu vou ligar pro meu papai. Quem que tá comendo? Mãe tá comendo? Mãe tá comendo. Mãe tá comendo. Então, agora nós vamos ir lá na minha casa. Vamos passar ali numa amiga da minha irmã também pegar algumas coisas pra gente ir no shopping em Caxias. que fica aqui na cidade vizinha. Não tão vizinha, dá, sei lá, uns 40 minutos, né, mana? É. E vou pra se ajeitar um pouquinho, colocar a maquiagem. Ontem eu fui tirar o bus aqui e machuquei, né, com aquelas cheirinhas. A minha motorista. Uh! Tu não viu o último que eu fiz, né? Não. Que tá tu gritando. O que que eu tô gritando? Ah, vai lá assistir. Ai, Mãe. Se a minha irmã não me acompanha no YouTube, agora tu só vai pegar os momentos lá. Tava gritando, eiii, eiii, imitando a Lorena. E rede mundial. Ai, Sairine, você não vai me expor desse jeito. Sim, aham. Já tá lá a Neides com o cabelinho. Mentira, mana! É que você não me diga que eu não quero. Sabe por que que eu não faço as vezes? Ah, é vida bem real, é sem filtro. Sim, mas deixa eu te contar. Sabe por que que às vezes eu não vejo as coisas que tu posta? Porque eu não tenho a notificação do YouTube ativada. Ah, mas eu também não. É, mas eu não vejo de ninguém, tu tem que me avisar que tu postou vídeo. Tá bom, vou começar a te avisar. Mano, olha lá, eu postei vídeo, aí eu vou olhar, mas não é por mal. Tá. Não, mas eu sei, tipo, pra mim não... Às vezes até é melhor nem ver, porque eu coloco assim uns lances, às vezes que daí é melhor tu não ver. Ai, meu Deus, que medo. Hoje está um dia nublado, que a princípio era pra dar sol. Mas que eu não ia mais falar de previsão do tempo. A princípio era pra estar aqui. É. Mas vai que o tempo muda ainda. Opa! O cara fez assim com o dedinho. É. Lô? 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 Ótima. Byta office. Lô? 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 Não, Kelly, tu vai se derreter. Eu sou uma nenê muito linda, tia Karine. Não quero e não me deu conforto. Pronta. Quem tá pronta? De All Star. Cadê meu amor? Tia não vai te dar um beijo, senão vai ficar marcado. Tia não vai te dar um beijo, senão vai ficar marcado. Tia não vai te dar um beijo. Tia não vai te dar um beijo. Oi amor. Oi amor. É? Tia não vai te dar um beijo. Tia não vai te dar um beijo. aqui mas essa descascadinha não vou levar das compras alguém que apontou para tomar um café assim oi 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 por gastar dinheiro a gente tá aqui meu ficamos o que quantas horas acho que umas seis horas quase no shopping aí agora a gente tá se preparando para ir para casa né amor acabou a água do shopping sim tô não não e já é de noite já escuro e chegamos em casa né Nenê que que aconteceu eu não queria ficar no meu conforto é ai ai estamos cheio de compras deixa eu desligar aqui senão não vai dar certo quem tá comendo então comprei aqui uma saia um blazer ali tem coisa da da mana esse daqui é o vinho que eu ganhei vamos abrir depois tomar um golinho quem sabe não sei comprei um chocotile que é um um batom até vou provar ele para ver como é que é essa foto que a gente tirou hoje é super escuro vamos lá vamos tomar um banho nenê agora quem vai tomar banho vamos lá tô aqui de ajudante acho que meus olhinhos parece que tá bem baixo também eu não vejo a hora de tomar um banho bota esse aqui meu amor vamos parar agora de gravar e vamos lá se trocar senão a mãe vai ficar bota nossa esse batom dá uma ardida na boca eu vou tirar depois mas agora vou comer tô com fome fiz uma torradinha ali no café e a mana tá ali fazendo um chá de maçã e e a gente vai assistir um filme e e aí dormir descansar um pouco né vocês um beijão e aí e aí e aí